olá amigos do youtube bem vindos ao meu canal canal conexão direta com a permissão de deus estamos começando mais uma vídeo aula hoje vou mostrar pra vocês como a gente faz para fazer a ligação de leds eu tenho aqui na minha protoboard alguns leds ligados com uma tensão segura de no máximo 2 volts vou mostrar pra vocês como fazer uma ligação de leds sem que eles queimem e para isso precisa fazer alguns cálculos algumas contas para calcular o valor dos resistores que serão ligados nos leds ok então fique comigo até o final dessa vídeo aula que você vai aprender hoje o pessoal esse aqui são leds de 5 milímetros e eles têm uma tensão essas cores aqui esse leds tem uma tensão de 1.65 a 10 volts e cada um desses leds aqui trabalha com uma corrente de 20 miliamperes observem que as leds são polarizadas tem um terminal positivo que tem uma chanfra menor acho que não vejo dá para mostrar esse chanfra menor ali dentro é o positivo e lá dentro aquele chanfra maior ali representa o negativo mas só que há o risco de você queimar o led se você não aplicar uma resistência se não limitar a corrente que passa pelo terminal então sempre segura você ligar um resistor mas como a gente calcula a resistência de um led e que aplica uma fórmula vamos lá a resistência é igual a tensão a tensão que vai que você está aplicando a tensão menos a tensão do led ok isso sobre a corrente então vamos tomar como exemplo qualquer um desses nossos leds aqui ó todos os 5 milímetros eles têm essa tensão aqui essa corrente se aplicarmos uma tensão de 5 volts 5 volts 5 volts menos como eles operam nessa faixa mais segura nós calcularmos uma tensão maior que ser 2 volts sobre qual é a corrente a corrente é 20 miliamperes 20 miliamperes nada mais é do que 20 vezes 10 elevado a menos 3 que representa 5 menos 2 3 20 miliamperes vezes 10 elevado a menos 3 nada mais é do que 0,020 e o resultado dessa conta 3 volts sobre 0,020 miliamperes é 150 ohms então vamos fazer um teste vamos ligar um resistor de 150 ohms na mesma trilha do resistor vai a tensão positiva de 5 volts na outra vai a tensão negativa observando a polaridade do led essa é a parte negativa observando a polaridade do led essa é a parte negativa olha aqui ó ligou se eu simplesmente ligar minha fonte de 5 volts nessa trilha aqui ó ele simplesmente vai queimar o led já o resistor garante que a corrente que a corrente seja limitada e ele pode ficar ligado sem risco nenhum se eu colocasse um resistor de maior valor ele simplesmente ficar não acenderia então assim temos segurança na hora de ligar um led mas o que acontece se por exemplo nós quisermos ligar um led em paralelo com esse daqui um ou mais leds nós temos que somar no caso as resistências é a ligação em paralelo a gente vai manter a mesma tensão que no caso de 2 1 volt e meio a 2 volts mas nós temos que levar em consideração o acréscimo de mais correntes então um led 20 miliampere com mais ligando em paralelo mais um led é 40 miliampere vamos fazer um teste aqui 40 miliampere então dois leds agora tá deixa eu colocar aqui para ficar uma instalação mais caprichada e quando eu for ligar ele acendeu só que o brilho pode ser maior dele porque esse resistor aqui ele está dimensionado para 20 miliampere tá mas como a gente calcula então vamos fazer o seguinte 20 miliampere agora vai ser assim 3 volts sobre 0,40 que a amperagem de 2 ampere e 2 leds juntos né vai dar 75 ohms se não me engano não existe um valor comercial de 75 ohms daí a gente usa um resistor mais próximo o de 100 ohms marrom preto preto vamos dar uma olhadinha aqui como é que faz vou tirar esse daqui vou ligar 100 ohms com aquele resistor anterior o brilho era menos intenso né agora tem uma outra situação pessoal então a gente ligar em série por exemplo negativo positivo vou ligar assim ó como é que vai dar vamos ligar em série e no caso em série agora é outra situação nós vamos ter que somar as tensões do led no caso aqui a minha fonte é 5 volts menos 2 volts de um led no caso agora teria que ser assim resistência igual 5 volts menos 4 vou somar a tensão dos dois leds 2 mais 2 4 sobre qual que é a resistência 0,020 né porque estão ligando estão ligado em em série certo então seria 1 volt sobre 0,020 que vai dar 50 ohms 0,020 se eu ligar meus 5 volts aqui em série eu vou subir 5 volts por 2 vai dar em torno de 2 volts e meio por 0,020 é led isso é muito arriscado né então é preciso é necessário colocar mesmo assim um led se bem que ele vai aguentar por um tempo ó se eu ligar eles acendem e aguentam mas só que vai comprometer com o tempo os leds vão aquecer vão acabar queimando o resistor tem essa função preservar o led 50 ohms a resistência mais próxima que eu achei que foi 56 ohms verde azul preto vamos ver como que fica mostrar pra vocês como é que faz a ligação olha só o brilho menos intenso porque a resistência está filtrando a a corrente dá a impressão que não está bem luminosa mas também tem um ambiente bem iluminado por isso que não brilha tanto mas com aquele brilho intenso que é sem o resistor realmente compromete a longo prazo o led né pessoal agora vamos falar sobre os leds de alto brilho de alto brilho eu tenho um led branco aqui ó é um led de alto brilho também de 5 milímetros os leds azuis para essa informação tem essa faixa de de tensão 3,6 a 4 volts e agora 30 miliamperes diferente dos outros que eu mostrei anteriormente que tem 20 miliamperes esse tem 30 mesma coisa o led branco ele opera de 2 volts e 65 até 3 e 50 e a corrente também é 30 miliamperes a corrente interna de trabalho dos desse tipo de led aqui gente é o mesmo tipo de conta vamos usar a mesma forma né vamos fazer o seguinte a resistência é a tensão menos a tensão do led sobre a corrente interna então vai ser a seguinte uma tensão de 5 volts novamente é se aplicasse 12 volts lógico seria uma outra tipo um resistor de maior potência no exemplo que eu mostrei os 5 volts para vocês para facilitar nos exemplos tá 5 volts o led branco o led branco ele opera nessa faixa vamos levar por consideração essa tensão 3,5 3,5 divididos por 30 miliamperes 30 vezes 10 elevado a menos 3 que vai dar 1,5 sobre 0,030 vai dar 50 ohms 50 ohms que eu encontrei aqui ó o mais próximo esse daqui ó de 50 e 6 ohms verde azul preto tá vou fazer um exemplo agora aqui pra vocês ao vivo vamos colocar aqui na mesma trilha ó mesmo esquema ali ó a parte chanfrada é negativa vou colocar na mesma trilha vou colocar o resistor na trilha do positivo sempre assim tá ok e vou ligar minha fonte ó lá por isso por isso que chama ser um led de alto brilho ele brilha bem mais do que o outro tipo de led aqui esse o teu led tá protegido ele está em segurança só que ele tá no limite né não no limite porque o cálculo de uns 50 ohms e eu coloquei um resistor de 56 mas você sempre poder colocar um resistor um pouquinho mais alto o valor um pouquinho maior é melhor e mais segurança pra você pra você e pra seu led tá e mesmo esquema pessoal que eu fiz no exemplo anterior se você for ligar em série se você for ligar em série esse led você vai somar a tensão dele e vai manter a corrente se for em paralelo você vai somar a corrente e manter a tensão ok então acho que não tem muito segredo isso daqui aqui é eu queria compartilhar com você mais esses exemplos aquele como você poder fazer qual qual são as tensões e subimos data cheats desses leds né as tensões ele trabalha esse tipo de led então pra você tá sabendo pessoal já se inscreveram nesse canal se não fizeram isso ainda se inscrevam agora no canal conexão direta ative as notificações para serem formados novos vídeos deixa o like obrigado pela audiência fiquem todos com deus até o próximo vídeo tchau tchau